Bem-vindo ao canal Pada, o OnePlay quem fala com vocês é o Padão e aí galera é o seguinte estou aqui para trazer as informações dos jogos grátis da PSN Plus de abril de 2021 mas antes disso é o seguinte, vou deixar aqui embaixo o link na descrição eu estou com um site novo de conteúdo nerd para a galera, se chama Play Nerd conteúdo geek aí, maneirinho, com informações sobre séries, filmes e muitos games muitos games, tecnologia também, informática, essas coisas todas aí está crescendo uns pouquinhos, estamos focando só nos games, um pouco de filme, seriado e alguma coisinha só de informática, mas beleza, o link vai estar na descrição dá um pulo lá e ativa o sininho lá no site também, beleza? Então vamos lá, vamos aqui aos jogos grátis da PSN Plus de abril de 2021 é o seguinte, para a PS5 temos aí Oddworld Souls Storm esse está para a PS5 e PS4 também, vai vir para os dois olha que beleza e cara, eu nunca joguei esse jogo não sei se ele é bom ou se não é, mas vocês podem dizer aqui na descrição eu vi aqui o trailer, vou deixar aqui o link na descrição também onde vocês podem ver mais informações eu vi aqui o trailer, achei interessante, não é meu estilo de jogo, mas achei interessante o segundo jogo é aquele que todo mundo já, pô, quem comprou vai ficar meio chateado agora Days Gone, para a PS4, exatamente Days Gone, vai estar disponível agora em abril de 2021 para a galera baixar no começo tinha uns bugs, eu não sou muito fã desse jogo não, mas eu sei que a galera gostou bastante desse jogo uns reclamam dos bugs, mas cara, é a vida, os bugs fazem parte infelizmente o jogo sem bug é muito difícil e o último jogo, quase último, Zombie Army 4, Dead War eu não conheço esse jogo também, mas eu sei que você vai lutar contra o exército de Hitler não sei se pode dizer Hitler, porque o YouTube pode achar que estou fazendo apologia ao Hitler mas não é nada disso, a gente quer matar o exército de Hitler essa é a ideia aí, beleza? Vai vir para a PS4 também, são esses três jogos estão dizendo que vai vir um jogo adicional dia 20, mas eu não quero revelar agora agora, agora é ótimo, eu não quero revelar agora lá para o dia 20 eu vou trazer aqui para vocês, se for concretizado, beleza? mas estamos dizendo que dia 20 vai vir o quarto jogo gratuito aí para a PSN Plus falou? Bom galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com a galera e não esquece também de ativar o sininho, falou? agradeço a sua audiência, estamos juntos, baixa o jogo deixa aqui nos comentários qual que você vai pegar ou qual que você mais gosta agradeço a sua audiência, estamos juntos, valeu, um abraço e até a próxima